Os senhores, e vai pras minhas senhoras também, e pra todos os cavalheiros que gostam de bater o pé no chão e dançar uma rancheira boa, Doricolé. Aí sim entra, né, Matias? Meu senhor e minha senhora, preste um pouco de atenção, vai haver um grande baile, hoje aqui nesse salão pois a sala já está pronta, com parafina no chão, os convidados estão chegando, mas eita que baile bom E o bailão do Tony Matias é bom mesmo, é mais ou menos assim a rancheira, né? Quanta prendinha bonita, tem vestido acenturado, elas são muito vaidosas, perto dos seus namorados Sou um quadrado em bom gosto, por isso sou preparado, pode ser loirão morena, todas caem no meu agrado É verdade! Quando pego na minha gaita, até as mágoas se vão Cantando versos gaúcho, de doer o coração Tocando valsa e chote, limpa banco no aneirão Se me pede uma rancheira, eu nunca digo que não Quando me pede uma rancheira, eu nunca digo que não, né? É verdade! Sempre toco a rancheirinha Vamos aproveitar, moçada Que isso é bom, isso nunca dura sempre, é só de ocasião Entrando na brincadeira, vou pro meio do salão Falando com as morenas, jurando de coração Quando chega a tardezinha, ninguém mais fica sentado Velho moçomão dançando, um chatinho já figurado Dando grito e dando ouvido, chega até tremer o telhado E eu aqui na minha gaita, brincando com o teclado Eita lá Meu amigo da Argentina Ai, ai, ai